Olá a vocês que estão aí sintonizados no programa Radar. A partir desse momento eu me encontro na Reflexo Iluminação. E eu vou fazer uma pergunta. Vocês já ouviram falar em liquidação maluca? É justamente o que está acontecendo aqui na Reflexo Iluminação a partir do dia 11 de fevereiro. São itens como por exemplo esse aqui que vocês estão visualizando. Itens com até 70% de desconto. Então a partir desse momento eu convido vocês a apreciarem um pouco da loja. E deixarem o seu cantinho aí em casa muito mais belo, aconchegante, iluminado e brilhante. E é isso mesmo. Vejam as imagens já atestam toda a qualidade e toda a beleza da Reflexo Iluminação. Toda loja com descontos de até 70%. São peças únicas, peças lindas, peças que irão enobrecer ainda mais a sua vida. Imagine você acordar em uma casa onde há um lustre como esse. Se inscreva no canal. E para o quarto das crianças, vejam só que maravilha, deixando tudo muito alegre, tudo bem colorido. Então temos aqui vários itens que irão deixar o quarto das crianças muito mais alegre e feliz. Tchau. 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 Lâmpadas eletrônicas, diversas potências, apenas R$ 4,99. E a Reflexo são dois pisos repletos de alegria. Isso mesmo, itens que irão enobrecer ainda mais a sua vida. Venha para a Reflexo. É a famosa promoção maluca, tá bom? Então, enobreça ainda mais o seu ambiente. Tchau. 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 Tchau.